Música Ali na noite de ontem a polícia prendeu um dos acusados de assaltar uma mulher no bairro João Eduardo A vítima teve o celular e a bolsa roubados, um menor também estaria envolvido nesse caso A repórter Joatã de Souza tem as informações Rogério Venceslau, este aí nas imagens é o Eliudo Araújo Freitas, morador lá do bairro Sobral É conhecido lá pela população como Xodózinho, né Xodó? Segundo ele o apelido dele lá é Xodózinho Ele está sendo acusado de cometer um assalto no bairro João Eduardo II E diante do registro desta situação, adivinham o que aconteceu? Cadeia nele, é, o sede de Roberto Carlos já está ali Xodózinho, como que é a situação lá? Você cometeu o roubo ou o assalto ou não? Não Foi o menor? Foi Estavam vocês dois? Tá, eu saio uma roubada, os outros saíram na frente, né, pra cometer esse... Mas vocês já saíram combinados, é isso? Não Não sabia que ia acontecer esse assalto, não? Sabia, não Caiu de buchada no rolo todo, o angu sobrou, foi só pra tu? Foi Aí tentou correr, pega e não pega, e se não pega, acabou pegando tu também, né? Foi, não sabia nada E o duro de tudo isso, ô Xodózinho, é que a mulher reconheceu você, disse que você estava com uma arma de fogo, procede essas informações ou a vítima está mentindo aqui pra polícia? Está mentindo, encontrou com nada, sem arma, nada Encontrou sem ar? Não Já tem passagens pela polícia aqui, registros? Tem ou não? Certeza? Uhum Nem quando era menor de idade E esse cabelo aí, puxou quem, Neymar? É, né? Tá aí, esse aqui é o Xodózinho, é Ele é acusado de cometer um assalto Xodózinho bastante educado, né, Xodózinho? Acabou falando com a nossa equipe de reportagem Agora a situação pesa pro lado dele Doutor Rodrigo, mesmo tendo aversão, ele negando A vítima reconhece ele como um dos principais suspeitos deste assalto Exatamente, tem reconhecimento por parte da vítima e testemunha também O que foi levado, doutor? A vítima chegou de relatar aqui na delegacia de flagrantes Que vem fazendo um ótimo serviço com todos os policiais É claro, ressaltou o que foi levado dela Levado a bolsa, com um celular e um tablet também Agora ele foi atuado em flagrante, vai ser encaminhado para a penitenciária? Exatamente Chegou de checar também se ele tem passagens pela polícia ou não? Está sendo feita a checagem agora Um trabalho excelente e esse é o trabalho da polícia civil, né, doutor? Exatamente, os autos que são apresentados pela polícia militar para nós É feita avaliação, as investigações que forem necessárias E nesse caso foi confirmado, pelo menos as testemunhas e a vítima confirmou o roubo Com emprego de arma de fogo e ele vai ser encaminhado ao presídio Jota de Souza para o Gazeta Alerta O Laércio, me dá a imagem desse garoto de novo Coloca a imagem aí na tela Coloca a imagem na tela Olha só, olha aí o garoto Quer dizer, dessa idade já praticando assaltos Aí você vê, quer dizer, o cabelo estiloso, né, um estilo moderno Sobrancelha feita, olha só o detalhe Brinco na orelha Boa aparência, né, um rapaz de boa aparência Mas, infelizmente, já um criminoso, né? Está aí A vítima reconheceu, claro, que a justiça é quem vai julgar E dizer se é culpado ou inocente Mas, a princípio, se vê que realmente esse rapaz está enrolado com a justiça e com a polícia Música